Eu vou na janela, é eu que vou na janela Aqui ó, você vai na janela um pouquinho e depois é eu Até sentei minha filha, eu quero ver quem mentiu dessa janela agora Será que já pode abrir o frango? Pode tirar um pedacinho dessa coxa? Calma meu filho, espera O ônus nem saiu ainda, deixa eu me acomodar Depois você mexe, vai derrubar os trem e tudo aí O Edinho parece que tava feito barra do balai, cruz credo nele, acabou de comer Esse menino foi batizado de vermelho, ficou 3 minutos debaixo d'água Só pode, cruz credo Mãe minha filha ali, tem um trem de água aqui Será que tem água nesse trem? Mô, tem água aqui ó É de graça, eu acho que tá em cruz na passagem Vou beber uma água dessa Difícil de abrir, credo Meu Deus do céu, deixa eu me acomodar aqui primeiro Edinho Depois você faz suas artes Como nem é difícil isso, eu ia beber as águas tudo não, viu? Os outros vai querer beber água também Já bebei tudo Ué, essa janela não abre não Pra mim jogar o copinho lá, vai ver como jogar esse copinho fora Você que se atreva Ainda bem que essa janela não abre Não pode jogar nada pela janela não, meu filho Aqui ó Tem uma sacolinha aqui ó É só eu colocar o lixinho aqui dentro e depois nós vamos lá no lixo Facilita Será que vai demorar um pouco pra chegar essa viagem? Tô ansioso como eu só Vou tentar dormir um bocadinho Se pro outro lado ela deita com a beleza, olha aqui ó Isso, deita, descansa um bocadinho Quando chegar lá eu te acordo Porque dormindo você comporta mais Ai meu Deus do céu Então é aqui que nós vamos ficar? Nossa, que casa bonitinha Bonita mesmo, né? Redinho que a Tivana espera Calma, não vai entrando assim não Vai entrando assim não Eu vou entrar como então? Tivana do céu Corre Que que foi Redinho? Tem uma perniche com escatinha que eu vou dormir lá em cima Pode dormir, eu não vim aqui pra dormir Dormir eu tenho a eternidade inteira pra dormir depois que eu morrer Onde será que é a praia, Tivana? Eu já vou me preparar, vou colocar meu carção de uma vez Vamos descansar primeiro da viagem Dormir a viagem inteira justamente pra isso, ó Já tô pronto Vou ter que ir, né? Se eu não for, não me dá sosseiro Vão, Tivana, você arruma Já tô pronta Mãe, aqui na praia eu vou usar meu colchitinho da Bad Boy, viu? Não vou de biquíni não Pode usar Vai se arrumar de perto pra preparar o seu cheio de comer pra galera Chegamos já, é aquilo ali, é a praia Anda, Tivana, corre Que bonita, Tivana, é grande demais, né? Sendo nessa cadeira ali Aqui tem um homem que vende picolé, mano Eu queria comer um picolé Aqui é tudo caro Picolé você come lá no Baporanga, não inventa moda, não Eu queria comer um picolé na praia Eu nunca comi um picolé na praia Lógico que você não comeu um picolé na praia Você nunca foi na praia Então eu tô indo lá na água, viu, mãe? Vou deixar essa bolsa aqui, ó Meu baldinho fica aqui, não mexe não, hein, Tivana Pisa em garrafa, eu já tenho o meu aqui Vai na água não Pode ficar quietinho, que na hora que eu for, vocês vão Eu vou sentar aqui, eu vou aproveitar e eu vou comer uma coxa de frango, viu, mãe? Pode pegar uma coxa de frango aqui? Come, come a coxa de frango, come o frango inteiro, come a bolsa também, come tudo Na hora que acabar não vai me pedir nada não, viu? Eu vou fazer um castelinho pra mim Vai fazer seus castelinhos que eu vou tomar meu sol aqui Comra o balão pra mim, mãe, só um Vocês não podem ver nada, hein? Chama ele Vou te dar o dinheiro que a sua madrinha te deu, viu? Quando acabar, acabou Quem vai comprar o balão, vai lá e come Pera aí, deixa eu pegar aqui Não dá Tá bom, então eu vou lá rapidinho e já volto Cuidado que você não se perder, hein? Volta aqui, ó A barraca tá aqui Aqui, mãe, ó, eu comprei doido Eu comprei um da Mini pra mim, um de estrelinha pro Edinho Cadê? Cadê o Edinho, mãe? Sumiu, sumiu, não? Tá brincando perto do carro, hein? Vai lá pra vocês dois brincar lá, vem nas minhas vistas Eu quero ver vocês, vocês não somem não, hein? Que sol Tô morrendo de calor Vou lá na água um pouquinho, meus meninos Vocês se comportam Pera aí, mãe, que eu vou com a senhora Anda depressa Vamos também, Edinho Vamos lá se refrescar um pouquinho Não vou, não, vocês podem ir Não comporte, viu? Não vai fazer arte, não Vem de fora Não vai, não, Edinho Tô indo, viu? Não vai, não Chegou a hora de descontar Toda a raiva que a Divan já me fez Vambora agora, Divan Vamos, nós já nadamos demais Não, vamos então, mãe Eu tô cansado Tô com o braço até doendo Tô tentando nadar Ai, meu Deus, senhora Sem vir Se arrumar tudo aqui Não, que a Divan chegava Cai tudo nesse buraco Ai, ai Como é bom um banho de mar, né, meus meninos Ó, vocês ficam comportados Agora eu vou tomar um sol aqui Eu vou aproveitar Vou deitar um catinho aqui na minha cama Pra pegar um bronze Que susto, menina O que ia acontecer? Susto, digo eu Edinho Oi, mãe Senhora O que que foi? O que que foi, né? Você sabe muito bem o que que foi Ai, minha jovem Sei não Pode juntar nos seus trem Tudo pra nós ir embora Agora Em casa nós conversas Eu tô tão descanglotada, mãe Que eu tô tão descanglotada Aqui bateu com a minha carcunda no chão É culpa do Edinho Eu tenho certeza que foi o Edinho